Oi! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos à Apple Store conhecer o novo lançamento que é o iPhone 13. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. O meu nome é Mônica e você está no canal Vida na Suíça. Vamos lá? Já estou aqui no trem. Rapidinho, daqui até lá são mais ou menos 25 minutos. O centro de Zúrito está lotado. Parece que todo mundo resolveu sair hoje para fazer as compras. Claro, como está fazendo um pouco de sol, aí ninguém quer ficar em casa. Todo mundo aproveita para bater perna nas lojas. Dá uma olhadinha como tudo está lotado, como tudo está cheio. Todo mundo resolveu fazer as compras. Vamos lá, vamos lá ver o preço do telefone, o iPhone 13. Vamos olhar os preços. Vamos lá, vem comigo. Já cheguei aqui na loja. Só que tem uma fila imensa, porque eu não fiz, eu não marquei o horário. Tinha que ligar antes ou então entrar na internet para marcar a hora. E como eu não fiz isso, eu vou ter que esperar na fila. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos saber o preço do iPhone 13, hoje finalmente. Essa é a entrada da loja. São dois andares. A loja é bastante grande, né? E o bom de entrar aqui na Apple Store é que você aproveita a internet. A internet aqui é super mega rápida. Vamos lá, vamos diretamente, direto ao telefone. Começando com o mais baratinho, né? Baratinho. Que é o iPhone 13 mini. O de 128 GB por R$ 779. O de 256 por R$ 899. E o de 512 por R$ 1.143. Esse é o iPhone 13. O de 128 GB por R$ 879. O de 256 GB por R$ 999. E o de 512 GB por R$ 1.243. Carinho, né? Esse é o iPhone 13. Esse agora é o iPhone 13 Pro. Na versão 128 GB está por R$ 1.129. O de 256 GB por R$ 1.249. O de 256 GB por R$ 1.249. O de 512 GB por R$ 1.493. E o de 1 TB, que é a maior capacidade de memória, de espaço, por R$ 1.737. Uau! Esse é o iPhone 13 Pro. Agora, vamos lá para o último modelo, que é o iPhone 13 Pro Max. O de 128 GB sai por R$ 1.229. O de 256 GB sai por R$ 1.349. O de 512 GB por R$ 1.593. E o de 1 TB, que sai por R$ 1.837. Oh my God! Esse é o iPhone 13 Pro Max. Se vocês observarem, a diferença de preço do iPhone 13 Pro pro iPhone 13 Pro Max é de apenas R$ 100 francos suíços. A diferença de um para o outro. Entende? Então, por R$ 100 francos suíços, a um que seja caro, muito dinheiro, vale a pena comprar o Pro Max. E aí, então, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Eu achei os telefones muito caros. Eu não compro. Não, eu não compro não. Eu, por exemplo, eu tenho agora o iPhone 12 Pro Max. Mas antes de eu trocar, antes de eu comprar o iPhone 12 Pro Max, eu estava com o iPhone 6. Sim, o 6. Eu fui trocar agora, ano passado, pro 12, depois de 6 anos. Eu não ligo muito pra telefone, não. E mais que nada, eu uso, ok, pra agora que eu uso pra gravar no YouTube. Mas antes de eu ter canal, antes de eu estar no YouTube, eu usava o telefone só pra falar e mandar mensagem. E mesmo assim, eu falo pouco no telefone. Eu não sou de falar muito. Então, 11, 12, 13, pra mim, é tudo a mesma coisa. E esse dinheiro, eu aproveito pra viajar. Se eu tiver que pagar esse dinheiro no telefone, se eu tiver esse dinheiro nas mãos, eu prefiro viajar do que comprar um telefone. Prefiro ir pra Disney. Me contem aí nos comentários, vocês têm vontade de comprar um iPhone? Vocês têm o sonho de ter um iPhone 13? Me contem aí, tá bom? Vamos aproveitar pra mandar beijo? Eu tenho uma listinha aqui de pessoas no qual eu tenho que mandar beijinhos. Vamos lá? Vamos começar com o G. Anderson Gomes. O G. Anderson é novo no canal. Seja muito bem-vindo, G. Anderson. Beijos. Lucas Mendonça. Beijinhos, Lucas. Aline Santos. Beijos, Aline. Ana Mery, já é conhecida do canal, está sempre aqui comigo. Um beijo, Aninha. A Maria do Carmo é nova no canal, seja muito bem-vinda, Maria. Espero te ver sempre por aqui, não me abandone. Elisângela Barreto também já é amiga do canal, está sempre por aqui. Um beijo, Elisângela. Marilene de Souza. Um beijo, Marilene. Um beijinho pra você. Big R6. É novo no canal? Seja muito bem-vindo. Beijos pra você. Marisa Raposo. Um beijo, Marisa. Seja bem-vinda. Também temos o Nick Teis. Teis. É esse o nome? Desculpa se erro, se a pronúncia não está correta. Mas eu penso que é isso. Nick Teis. É novo no canal? Seja muito bem-vindo. E Manimelo. Manimelo tá sempre por aqui. É um assíduo do canal. Um beijinho, Manimelo. Então, é esse o vídeo de hoje. Muito obrigada por vocês chegarem até aqui. Ah, e a propósito. No primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu deixei um link da Amazon. Da página do Amazon. E se vocês tiverem que comprar alguma coisa no site. Por favor, utilizem esse link. E assim eu ganho um pouquinho de comissão. Cada vez que vocês comprarem alguma coisa. Tá bom? Sem mais delonga. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Um beijo e gratidão. Beijos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma